Bom, meu nome é Patrick de Oliveira Vieira Jogo de extremo direito e lateral direito Tenho 31 anos Bom, eu queria falar um pouco da minha carreira Fiz a minha carreira praticamente toda fora, em Portugal E essa proximidade do sindicato dos atletas no Brasil eu ainda não conhecia Muito legal, muito interessante essa proximidade Pois nós atletas somos negros em algumas coisas Porque infelizmente a gente não tem tempo, na verdade tem tempo e não procura saber Então eu fiz uma pergunta sobre os monitores Pois eu tenho alguns amigos que no final da carreira acabaram ficando um pouco desesperados Mas hoje se estabilizaram através do sindicato dos atletas Pois tiveram esse curso de monitor e hoje eles podem ter suas escolinhas Podem estar trabalhando e dar um futuro melhor para seus filhos Sindicato dos atletas de São Paulo, obrigado pela visita Um grande abraço e desejo muito sucesso a vocês